Música Música Canta com a gente aí, sim Música Canta com a gente aí, sim Música Canta com a gente aí, sim Música 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 Não da noite eu vou descer Nada pra mim Quebra a tunicada Quebra a dor Não tem que morrer O motor Diz que vai voltar Quebra a mim Telefone Não importa dizer Que acabou Já não posso mais viver Só quero o motor Bate na palma de amor Deu amor Deu amor Deu amor Deu amor Deu amor Deu amor Já não posso mais viver Só quero o motor Diz que vai voltar Pouco Diz que vai voltar Diz que vai voltar Já tem que ficar Depois de ver Só quero o motor Deu amor Deu amor Deu amor Deu amor Deu amor A gente inventou uma rádio chamada Rádio Pichote e a Rádio Pichote toca um monte de sucesso, um monte de negócio com os seus que a gente gosta de tirar onda e maravilhosa tem essa coisa aí maravilhosa se torna pra mim, filho Pichote e a Rádio Pichote Nossa, nossa, assim você me mata Mas eu te quero, mas eu te quero Delícia, delícia, assim você me mata Mas eu te quero, mas eu te quero Vamos, canta! Só no cabra, mas eu te quero A cara é uma pessoa doce E você me mata, você me mata E você me mata, você me mata E você me mata, nossa, assim você me mata Mas eu te quero, mas eu te quero Delícia, delícia, assim você me mata Mas eu te quero, mas eu te quero Desça-me eu te quero, mas eu te quero, mas eu te quero Música 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 Música